Olá alunos, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de fundamentos metodológicos para a elaboração do TCC. Eu sou o professor Simão e juntamente com a professora Zoraide a gente vai estar trabalhando essa disciplina. Então vocês puderam observar na fala da professora Zoraide que essa nossa disciplina é um pouco diferenciada das demais. Nós temos duas fases dessa disciplina justamente para que vocês tenham um tempo suficiente para montar as propostas de pesquisa de vocês e para que ao final da disciplina a gente tenha um momento rico de debate antes de vocês iniciarem então com os TCCs de vocês. Então sejam muito bem-vindos à nossa disciplina, bons estudos e sempre que tiverem qualquer dúvida podem nos procurar.